Bom molecada, antes de começar o vídeo, quero indicar um aplicativo para você acompanhar o seu time do coração chamado Crown Scores. Com esse aplicativo você vai conseguir acompanhar qualquer campeonato que está rolando de futebol no mundo. Você consegue acompanhar 230 competições que rolam no mundo inteiro em 117 países. Um aplicativo incrível, não tem anúncios. Você pode acompanhar o Brasileirão Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Libertadores E o diferencial é que para cada jogo tem um chat lá dentro que você pode interagir com as outras pessoas que estão acompanhando a mesma partida que você. O download dele é gratuito para iOS e Android. É só clicar no link que está aqui na descrição, baixar e acompanhar todos os seus times favoritos pelo mundo. Baixe agora Crown Scores. Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17. Isso mesmo molecada! Hoje vamos falar sobre o modo história. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça se você é novo, clicar aqui embaixo no botão inscrever-se para não perder mais nada. Vazaram vídeo e vazaram imagens de como vai funcionar o modo história. Eu vou contar tudo para vocês a partir de agora. Primeiro de tudo quero pedir desculpas pelos olhos meio inchados ainda. Acordei muito cedo para gravar esse vídeo e trazer todas as informações para vocês. Hoje vamos falar sobre o modo história. A jornada com Alex Hunter. Como falam alguns amigos meus youtubers aí, Alex Caçador. Nós vamos ter várias coisas muito legais que quando eu testei o jogo há dois meses atrás nós não tínhamos visto. Eu testei esse modo jornada lá na Game Summit e agora apareceram imagens muito incríveis que nós não tínhamos visto durante essa festa. Como vocês sabem, eu não posso colocar essas imagens nos meus vídeos, mas eu estou deixando aqui na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. Essas imagens vazaram aí por todo lugar, Twitter, Youtube, Facebook, está rolando para todo lado aí e eu quero explicar para vocês o que está acontecendo. Parece que logo que você entra no modo a jornada, você vai ter que escolher um time do coração. Lembrando que nesse modo a jornada ou modo história, como vocês preferirem chamar, você vai ter que escolher o seu time do coração. E nós só podemos escolher times da Barclays, times da Liga Inglesa. Quando você estiver selecionando os times, vão aparecer informações, como no modo carreira ali, uma tela bem parecida, você vai ver o símbolo do time. O técnico que está comandando o time atualmente, a cidade onde se localiza o seu clube, o tamanho do estádio, quando foi fundado, quantos títulos tem esse seu clube, o nome. E temos aqui o uniforme 1 e 2 e o principal rival. Logo que você dá de cara, você já repara que você já tem muitas informações sobre o time escolhido. E aí as notícias começam a ficar muito legais sobre se há jornada. Você vai começar criança, isso mesmo, o jornada vai começar com você com 10 anos de idade. Você vai estar numa peneira. Nós temos imagens aí de alguns carros estacionados e um campo, como se fosse um campinho da Várzea, do lado direito. E vão aparecer durante esse treino, durante essa peneira, alguns olheiros de alguns times que você não sabe quais são. E eles vão estar observando você quando criança. E parece que nós temos um momento aí, que é o Alex Hunter pequenininho, jogando contra outras crianças. E parece que vai pintar um pênalti durante essa partida. E você vai ter que bater esse pênalti e converter e quem sabe agradar esses olheiros que estão assistindo a partida. Isso foi muito legal, né? Durante essas imagens que também vazaram, tem alguma imagem que é o Alex Hunter pequenininho. E como no caso aqui das imagens, ele escolheu o Tottenham como o time do coração. Nós temos o quarto dele, ele chegando com uma medalha no peito. Chegando dentro do quarto, provavelmente ele passou na peneira. E ele está com uma medalha e o quarto dele tem alguns posters do Tottenham. O quarto está em azul com as cores do Tottenham. Ficou muito legal, né galera? Mais uma imagem que vazou é como você vai escolher a personalidade do seu jogador, do Alex Hunter. Ele vai ter três opções logo no início da sua carreira. Ele vai ter a opção de ser aquele cara legal, que só responde coisas boas. Vai ter aquela opção também para você fazer respostas balanceadas. Ou vai ser aquele cara que só vai dar respostas quentes, vai ser um cara polêmico. Por exemplo, Edmundo, Luiz Fabiano, Romário. Jogadores que não tinham papas na língua, que já mandavam de primeira o que vinha na cabeça. Outra imagem muito boa é uma imagem que está mostrando o quarto do Alex Hunter como criança ainda. Aqui do lado direito nós temos mensagens de olheiros e pessoas que tomam conta de jogadores. E no centro nós temos uma opção para avançar, que é uma opção bem detalhada e está escrito ali. Sua última chance para ser jogador. Você tem a última chance para tentar entrar na Barclays Premier League. É uma mensagem que está na tela. É só vocês darem uma olhada. Ficou muito legal. Parece que nós vamos ter vários caminhos para seguir e cada opção que você escolhe te leva para um caminho diferente. Não vai ser um jogo que a gente vai jogar uma vez só. Nós vamos poder jogar várias vezes esse modo história e definindo conforme as suas escolhas um final diferente para a sua carreira, para o seu modo história. Bom, molecada, eu estou deixando todos os links dessas imagens aqui na descrição. Se você não quer perder mais nada, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se para ficar por dentro de tudo. E se você puder, deixe aí o seu likezinho para fortalecer essa correria em busca de informações. Hoje eu acordei muito cedo para trazer essas informações para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo e... Fui, molecada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho